But that's all right Hush Então é isso aí meu povo Estamos aqui no Rio São Francisco Juntamento Mambirão Chofé aí É pressão Fazendo a travessia aqui do Rio São Francisco Carregadinho de melão Corre nisso aí graças a Deus Estamos aqui navegando nas águas Do velho Chico Sai lá do outro lado É isso aí Vamos pra Brasília ali mais uma vez E com certeza finalizar mais um contrato Vamos ver a bicudinha saindo da balsa Vamos ver a bicudinha A bicudinha show Bota, bota, bota Uhul Ah, vem o Fordinho Devagar, viu Mambirão Devagar com o Fordinho aí Com calma Acho que tá no para-choque Acerta Não, não, não E a outra vez. Se inscreva no canal.